Recebido pelo seu torcedor, que eu repito, é a grande maioria dos 20 mil torcedores aqui no estádio Bezerrão, na cidade satélite do Gama, em Brasília. Ali o Hernanes, um dos indicados para ser o craque do Brasileirão 2008. Ele, o Kleber Pereira dos Santos. E o Alex, do Internacional. São os três indicados. Amanhã, à noite, na festa da CBF no Rio, será conhecida a seleção do campeonato, o técnico do campeonato, o árbitro, a revelação e o craque entre Hernanes, Kleber Pereira e Alex. Bola em jogo para você ligado na Globo. A decisão começou. Um dos mais experientes desse campeonato brasileiro. 36 anos e já oito anos como titular do time do Goiás. Sai jogando lá pelo lado direito a equipe goiana com o Rafael Marques. O toque do Júlio César. Dominou no meio, tentou o Fael. Fica no chão. Lá pela direita o Ramalho. Ramalho que jogou bastante tempo no Santo André e teve também uma passagem pelo São Paulo. Sofreu a falta, o time do Goiás vai para a jogada. Imagine o estado de nervos que ronda os estádios do Brasil nessa última rodada. Olha o Júlio César. Chegou antes para fazer o corte pelo time do São Paulo. No meio, o Rodrigo. Aí Jorge Wagner. Apertado na dividida. A bola tocada para fora. Torcedor do São Paulo vai vibrando com cada lance, com cada jogada. Chegou firme ali o Ramalho. O arremesso é para o time do São Paulo. No campo de defesa, o São Paulo movimenta. O Goiás adianta a marcação e retoma a posse de bola com o Ramalho. Passa nas costas do Miranda. Ele chega, protege e acaba ganhando o tiro de mata. Falcão imagina que é um começo... A tendência é ser um começo nervoso, Falcão. Acho que sim. Todo jogo é nervoso no início. Mas esse em especial, define um título. É um jogo difícil porque tem toda essa tensão. E eu acho que o jogo, à medida que vai transcorrendo, pode ser um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que de início a fim vai ser um jogo complicado. Estádio lotado. Cenário bacana para a decisão do campeonato. Começou lá em Porto Alegre. Grêmio e Atlético Mineiro. Também estão jogando Grêmio e Atlético. Os dois candidatos ao título são os dois tricolores. De São Paulo e do Rio Grande do Sul. Falta em cima do Borges. Primeira jogada que pode ser mais perigosa contra o gol do Arley. Todo mundo sabe a força do São Paulo na bola parada. Na batida do Jorge Wagner. Por isso até o desespero do torcedor do Goiás quando a falta foi marcada. E a falta foi bem marcada. O Borges foi girar e foi agarrado e sofreu falta. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo. Miranda, Borges, Richarlison, Rodrigo, André Dias. Estão todos dentro da área do Goiás. O Jailson Freitas, o árbitro que pegou a decisão na véspera. Manda ninguém puxar ninguém e empurrar ninguém. Jorge Wagner na bola. Lá vai o primeiro lance de perigo para a área do Goiás. Partiu Jorge Wagner. Bateu. Venenosa. Arley. Um soco na bola ao goleiro do Goiás. O próprio Jorge ainda tenta reaproveitar o time do Goiás. Recupera a posse da bola. Tentou a jogada. O Ramalho. Fica com o time do São Paulo apertando a saída. Evitando o contrapaque e arremesso lateral para o time do Goiás. O Cleber, dois cuidados o árbitro tem que ter. Primeiro, o Richarlison que está marcando homem a homem é o Paulo Baia. A primeira jogada já entrou mais duro. E o Borges também que sofre a marcação homem a homem. São dois lugares que ele tem que prestar bastante atenção. Chegou o Richarlison batendo na bola, tocando para fora o arremesso para o time do Goiás. Está aí o Vitor movimentando. Ramalho tocou de novo com o Vitor. Ele ganha mais um arremesso. O Júlio vai mandar quebrar de novo. O Vitor bateu um pouco à frente. Já chegou alguém mais pesado. Fica a reclamação contra o André. O André teria chegado mais forte no Júlio César. O Júlio olhou para o André. Ficou assim, André. Olha aí. Chegou cutucando. E o Juiz Masson já tinha mandado bater de novo o arremesso lateral. Você achou que foi falta do Júlio César? Não, não. Chegou um pouco mais duro, que é normal. Vai jogar o time do São Paulo. Toque do Rodrigo. O lançamento feito pelo Miranda. A tentativa do... Da Goibert tentou uma jogada bonita ali. Acabou dando uma trombada. O time do São Paulo fica com a bola. Só para deixar claro, né? Aquela imagem recuperada no replay com o Júlio César reclamando. O juiz não deu nada, não. O juiz só mandou bater de novo o arremesso lateral. E agora o São Paulo tem mais uma falta na primeira. Jorge Wagner jogou na pequena área. A Arley tirou. Essa quem afasta é Fael na zaga do Goiás. Chega e pega o rebote. O time goiano vai dominando o Thiago Feltri. Paulo Baia. Antecipou-se bem o André Dias. Olha o André Dias de ponta direita aí pelo time do São Paulo. Estava no ataque por causa da falta. No ataque ele continua. Tocou para o Richarlison. Daí para o Joilson. Girou. Fica sem espaço. Outra vez com o Richarlison. Para o pé esquerdo. Cruzamento. Pum! De cabeça para fora. Assentaram os ânimos? Ainda não, Caio? São Paulo começa bem o jogo, Cleber. No jogo, na rodada passada diante do Fluminense, a ansiedade atrapalhou o São Paulo. Acho que o São Paulo deu alguns espaços para a equipe do Fluminense que não está dando hoje. Está marcando em cima. Está adiantando a marcação com os dois atacantes. É um bom início de partida do São Paulo. Nós já vamos passando dos oito minutos do domingo decisivo. O domingo da última rodada do Brasileirão 2008. Aí o Richarlison joga a bola para frente. Deu um toquinho de cabeça o Henrique. Vai sair para jogar o Arley. O time do Goiás sente o começo bom do São Paulo. e fica sem pressa. Agora sai jogando pela esquerda com o Hernando. O passe dele não foi preciso. Desvio feito. Arremesso lateral. Vem para a cobrança o Thiago Feltri. Jogador que foi revelado pelo Atlético Mineiro. Atlético que está jogando com o Grêmio lá em Porto Alegre. 0 a 0 lá. 0 a 0 aqui. Com esse 0 a 0, o São Paulo fatura o título. Fael. Toca a bola um pouco mais atrás para o Henrique. Daí ela chega no Rafael Marques. O zagueiro leva o Goiás para o campo de ataque. Chegou o Dagoberto para roubar. Mas o árbitro entendeu que o Dagoberto fez falta em Rafael. Entropizando por trás. O juiz marcou corretamente. Está bem até agora. Está pitando o feijão com arroz. Vai jogando o time do Goiás. Evidentemente que onde você ouviu agora há pouco estamos passando de 8. É 6 minutos. Estamos agora chegando a 8 minutos do primeiro tempo aqui no Bezerrão, na cidade satélite do Gama, Distrito Federal. Palco da decisão do campeonato. O empate dá o título ao São Paulo. Kleber, o primeiro adversário a ser batido numa final é o nervosismo. Por enquanto nenhum dos dois conseguiu ainda driblar esse nervosismo. O jogo é muito tenso, de muita marcação, de muito empenho. E a tendência é que continue assim do início ao fim. Paulo Baier tentou o desvio. Não conseguiu chegar na bola o Fausto. Ela foi lançada para o campo de ataque do São Paulo. O Fael tirou lá para o lado direito. Corre atrás o Vitor. O juiz está marcando o lance contra o São Paulo. Entendeu que o Jorge Wagner fez falta no Vitor. E fez mesmo. Quando ele perdeu na corrida, ele com o braço tirou o Vitor do lance. Olha o Goiás no campo de ataque com o Júlio César. Pediu e recebeu o Thiago Feltri. Abre Paulo Baier. Chega na marcação dele o Rodrigo. Boa bola do Paulo Baier para o Júlio César. Habilidoso faz o cruzamento. Consegue Miranda tirar. Rogério, a bola está viva. E o goleiro do São Paulo fica com ele. Esse Júlio César é bom jogador. 26 anos de idade, um jogador. Que era um lateral esquerdo na origem. Agora está atuando bem solto no time do Goiás. É bom jogador o Júlio César. E é onde o São Paulo tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Pelas duas laterais. A esquerda com o Júlio César e pela direita com o Vitor. O Júlio passou pelo Bangu, pelo América, pelo Flamengo, pelo Marília, América de Natal e pelo Cruzeiro. Olha o São Paulo se mandando pela esquerda. Hernanes aparece. Dominou o Jingo. Faz o cruzamento. Bola perigosa. Afasta dentro da pequena área o Hernando. Voltou para o São Paulo. Hugo. Outra vez Hernanes. Vai para cima o Hernanes. Para o pé esquerdo. Outra vez o Hernando tira na Saga do Goiás. É o Hernanes aparecendo no campo de ataque. Sendo o meia do São Paulo. O homem que vai para os lados. Dá os dribles. Cria chances. Por isso, um dos indicados para craque do Brasileirão 2008. Amanhã vamos conhecer o craque. A seleção. O técnico. Hernanes, Kleber Pereira ou o Alex? Quem vai ser o craque do Brasileirão? O Hernanes. Tem 23 anos de idade. Vem sendo bastante tempo já titular do São Paulo. E sonha voltar à seleção brasileira. Olha a briga no meio. Um chutou, o outro chutou. O Rodrigo em pé. O jogador do Goiás no chão. Teria sobrado para o Paulo Baier. Está reclamando ali que o Rodrigo acertou o braço do Paulo Baier. O Paulo Baier já estava caído. Essa história da jogada ficar amarrada e todo mundo chegar chutando. Quase nunca dá certo, Arnaldo. Exatamente. Exagerou o jogador do São Paulo. Vai tomar um cartão amarelo. O juiz já tinha pitado. Ele continuou chutando e acertou o Paulo Baier. O Rodrigo é chamado e toma o cartão amarelo. O primeiro cartão do jogo. Olha aí, ó. Na dividida com o Richarlison. Depois o Rodrigo... Esse chute que o Rodrigo dá não precisa. Porque a bola já está... O juiz já devia ter pitado. Provavelmente o juiz tinha pitado. Vai jogar outra vez o time do Goiás com o Vitor. O Vitor ao lado do Leonardo Moura e do Helder Granja. É um dos três... Concorrentes ao... Melhor lateral direito do campeonato. Bom de ver esse camisa número dois do time do Goiás. Bom jogador. Aí está o Vitor. Lateral do time goiano. Vai para a conversa de falta o time do Goiás. Lá vai bola para dentro da área. Júlio César nela. Seis jogadores do Goiás estão ali perto da área do São Paulo. Todos eles praticamente na linha de entrada da grande área. Lá vem a bola. Quem sobe para tirar é o André. Vai pegar a sobra. Jorge Wagner com espaço para dominar e sair jogando pelo time do São Paulo. São doze minutos do primeiro tempo. Toda a rodada no 0 a 0. Hernanes. Do jeito que está a rodada não vai mudando nada, né? O São Paulo... O São Paulo... O São Paulo vai ficando com o título. Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro com as outras vagas na Libertadores. Figueirense, Vasco, Português e Patinga caindo com os resultados de agora. Um gol só na rodada. O Sport está ganhando do Coritiba por 1 a 0 lá no Recife. 1 a 0 para o Sport contra o Coritiba. É escanteio para o time do Goiás. Richarlison tocou nela antes do domínio do Paulo Baia. Continua amarrado, continua tenso o jogo na decisão. No clima que vale o título. Paulo Baia, uma batida. É sempre um momento de esperança para a torcida do Goiás. E apreensão para o São Paulino. Bola fechada, tira Hugo. Completou o Jorge Wagner. Tenta o Borges. Protegeu, rolou na esquerda. Jorge Wagner tem espaço. Vai ter que decidir sozinho. Pode chutar no gol, é o que ele faz. Arley! Um contra-ataque rápido do time do São Paulo. Encheu o pé, Jorge Wagner pegou o goleiro. Segue o jogo. Não houve nada na interpretação do árbitro na disputa entre Richarlison e Paulo Baia. Richarlison. Boca a bola no meio para o Hernanes. Conseguiu sair bem da marcação do Vitor. Abriu pela esquerda Jorge Wagner. Hernanes tem o Dagoberto também mais central. Rolou a bola para o Hugo. Passou pelo Hugo. Tirou o Fahel. Olha que mau resultado para dois times do Rio. Para o Flamengo, que está perdendo o jogo para o Atlético por 1 a 0. O gol foi um gol contra do Toró. E também para o Vasco da Gama, que fica na dependência entre outros resultados deste Atlético e Flamengo. 1 a 0 para o Atlético. Gol contra do Toró. E 2 a 0 para o Esporte contra o Coritiba na Ilha do Retiro, no Recife. Você sabe que no show do intervalo, esse show de gols na última e decisiva rodada do Brasileirão. Vem São Paulo com o Hugo. Foi bem feita a antecipação no meio campo do Goiás. Pelo Thiago Feltri. Agora o Ramalho faz a abertura. Aumenta a velocidade, consegue evitar sair do Hernando. Depois perdia a bola, mas o Dagoberto não deu sequência. Torcedor do São Paulo, veio com tudo. Os que moram em Brasília e têm a oportunidade de assistir o jogo. A galera que viajou para vir curtir a decisão. E galera que garantiu o recorde de arrecadação no campeonato. Uma renda superior a 2 milhões de reais. O estádio tem lugar para 20 mil pessoas, né, mano? Mas os preços foram mais salgados para o jogo. Exatamente. Para você ter uma ideia, a renda é toda do Goiás. Mas a média de arrecadação do Goiás no campeonato é de 130 mil. Hoje vai levar, tirando aí o tal líquido, quase 2 milhões. É, por isso, até por isso, né? Não é o maior estádio, tem só 20 mil lugares. Mas o ingresso foi mais caro, por isso esse recorde na arrecadação absoluta. No número de reais arrecadados. Aí o Thiago Feltri. Pelo lado esquerdo ele protege, domina. O jogo já vai chegando a 16 minutos. O time do Goiás trabalha, o São Paulo agora recua todo. Vai o Hernanes para tentar dar o bote no Fael e ganha o arremesso lateral. O Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, fique mais próximo, falando 10 vezes mais. A bola vai voltar para o goleiro Rogério. E então, Falcão, ninguém ainda dominou o nervo? O São Paulo está um pouco melhor no jogo. Tem mais qualidade que o Goiás e a gente não está descobrindo isso agora. O São Paulo é mais time. Mas é um jogo em que o São Paulo joga para o título, que é uma grande vantagem. O Goiás joga apenas para uma vitória. No momento, o São Paulo está um pouco mais consistente, embora tenha chegado apenas uma vez com o Jorge Bairro. Esse jogar pelo título e o empate bastar, Caio, pode fazer com que o São Paulo seja mais e mais cauteloso? Sem a bola, sim. Eu acho que o São Paulo é um time que sempre joga com um poder de marcação muito grande. Sem a bola, você tem que marcar o adversário. Quando tem a bola, vai depender muito da individualidade de alguns jogadores. O Hernanes é um dele e começou bem a partida. O Rogério para, espera, pensa. Ninguém do Goiás chega. Só agora o Júlio César ameaça. Aí vai o lançamento do Rogério. A bola foi entre o Hugo e o Jorge Wagner. Voltou, o Júlio César domina. Chega dividindo o Richardson. O juiz entendeu que a dividida foi normal. Depois a briga do Vitor com o Hugo. Jorge Wagner chega. Foi a marcação do Ramalho. A bola vai embora e arremesso lateral para o São Paulo. A trombada no Jorge Wagner foi a mais violenta. E o Hélio dos Anjos fala a todo tempo, técnico do Goiás. Vão para cima dele, usa a velocidade. O juiz está marcando uma falta do Borges. Quando ela estava chegando, o sinal que faz o Jailson Freitas, o árbitro baiano, é que o Borges botou os braços para trás e segurou o camisa número 5, o Rafael Marques. Vai para a cobrança de falta o time do Goiás, que venceu apenas 5 vezes o São Paulo em toda a história do confronto entre os dois pelo Campeonato Brasileiro. Em 90, em 2003, em 2004, em 2005, duas vezes. Foram as 5 vitórias do Goiás. Você vê que nesses anos 2000, elas aconteceram 4 vezes. O São Paulo ganhou 14 vezes do Goiás e são 10 empates em 29 partidas na história do Brasileirão. De 71 para cá entre Goiás e São Paulo. Hoje, para o Goiás, vale melhorar um pouquinho a posição no Campeonato, está em sétimo. Para o São Paulo, vale o tricampeonato. Três títulos seguidos e seis na história do Brasileirão. A bola passou por todo mundo, chega no goleiro Arley. O Rogério que fez esse lançamento aí, joga com a camisa número 1, mas com a chuteira 83. Daqui a pouco eu explico. Está jogando o time do Goiás, lá pela direita, Vitor. Ginga na frente da marcação. Tentou chegar no fundo, Paulo Baier de letra. Quase saiu o gol. A grande chance do Goiás. Na jogada do Vitor, olha o toque do Paulo Baier. E ainda o Fausto quase conseguiu o torcedor do Goiás. Quase soltou o grito. E engole seco a torcida do São Paulo. É, o Vitor é bom de bola e o Paulo Baier está sempre por ali, rondando. É o artilheiro do Goiás no campeonato com 14 gols marcados. O Goiás que hoje não tem o Arley, né? Que é o vice-artilheiro com 12 e está fora do time. O juiz agora está marcando falta do Paulo Baier em cima do André Dias. Depois do futebol no Domingão do Faustão, o Brasil inteiro vai fazer perguntas para Kauan Raimond e Mariana Chimenez. Duas estrelas da novela A Favorita, que estarão ao vivo no palco do Domingão, hoje nos estúdios da Globo em São Paulo. E você do Brasil inteiro poderá fazer perguntas para o Kauan e para a Mariana. Olha o São Paulo, chega o Borges, tenta girar. Falta nele! Pega o juiz, falta do Henrique. Ramalho vai pressionar. O Rogério vai para lá. O estádio se incendeia. O Goiás é campeão. Foi falta, Arnaldo. Foi, foi agarrado. O detalhe é que o árbitro estava na intermediária. Eu já te falei, o problema é ali. Porque o Borges joga de costas para o zagueiro, ele puxa e é puxado. Então ele tem que trabalhar a dois metros do lance, não na intermediária. Até chegar lá, o pessoal reclama. Mas foi falta. E ele deu o cartão amarelo. Para o Arley, por reclamação. Para o goleiro Arley. Não, não então para o Henrique, que fez a falta. Para o goleiro Arley, por reclamação. Ele tem 35 anos. Desde 91, está no São Paulo. Já disputou 838 jogos com a camisa do São Paulo. É um artilheiro entre os goleiros no mundo inteiro. 49 gols de falta, 36 gols de pênalti. Invejável marca de 85 gols na carreira. Ele está ali para a cobrança, Rogério Sene. Perto também, Jorge Wagner. O Hernanes é outro candidato. O Rodrigo se aproxima. A barreira do Goiás fica um pouco atrás da marca do pênalti. Autorizado, partiu o Rogério e bateu o Arley. No rebote, a chance do gol! Gol! Borges do São Paulo! O rebote caiu no pé do Hugo. Ele chutou torto. O Borges fez o gol, mas fez o gol em posição legal ou posição irregular? A minha dúvida é se a bola bateu no Borges ou no zagueiro para entrar? Se bateu no Borges é impedido. Se bateu no zagueiro não é impedimento. Se bateu no zagueiro e foi para dentro, gol contra o gol, legal. Borges comemora, Borges faz a festa. Borges, camisa 17. Olha o lance aí de novo. O Borges está adiantado na hora do chute do Hugo. Gol do Borges, Arnaldo. Borges é impedimento. Borges está impedido. A dúvida é se tinha batido no zagueiro para dentro do gol ou no Borges. Se bateu no Borges e entrou, impedido. Não, a bola foi do Hugo para o Borges. No rebote do goleiro, o Hugo chutou, o Borges desviou. O bandeira é o Milton Otaviano. Impedimento muito claro. Ele estava na jogada, o Milton Otaviano, teria que ter levantado. Provavelmente ele pode ter ficado na dúvida em quem bateu essa bola, porque foi uma pancada do Hugo. Diz Arnaldo César Coelho. O bandeira Milton Otaviano erra. E não marca impedimento de Borges. O juiz, Jailson Freitas, acompanhou a decisão do bandeira Milton Otaviano. Gol da equipe do São Paulo. 1 a 0 para o São Paulo. Em São Januário, vitória 1, Vasco 0. Leandro Domingues marcou. O Vasco precisa da vitória e acaba tomando o primeiro gol. O Curitiba faz o primeiro gol no Recife. Esporte 2, Curitiba 1. Vasco 0, vitória 1. Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Esporte 2, Curitiba 1. São Paulo 1, Goiás 0. No mais tudo 0 a 0, não mais. Tem gol. O Internacional abre o placar em Florianópolis. Inter 1, Figueirense 0. O que vai deixando Figueirense e Vasco no rebaixamento. Vem o time do Goiás com Fael. O São Paulo faz 1 a 0. O São Paulo vai garantindo com mais folga o título. Gol que vai ser discutido. Gol que vai ser contestado. Vai ter reclamação, confusão. O bandeira Milton Otaviano não deu o impedimento. O gol foi do Borges no chute do Hugo. O Borges desviou. E o Arnaldo já disse que ele estava impedindo. A revolta no Banco do Goiás é tremenda e dura até agora. O Hélio dos Anjos está revoltado, dizendo que já recebeu a informação do impedimento. O gol ilegal. Sai para o jogo o time do São Paulo com o Hugo. Mas é tão ruim quando acontece isso, um jogo decisivo, né? Tão chato quando acontece isso, um jogo decisivo. E fica... Vai ficar esse... Ah, aí está o gol, ó. O chute do Hugo no rebote. E o toque do... O chute do Hugo e o toque do... E o toque do... O chute do Hugo e o toque do Borges. 1 a 0 para o time do São Paulo. Embora o São Paulo com o Hernanes. Aí a tentativa do João Wilson. Da Goberto. Falta. Pegou o Juiz, falta no da Goberto. Jogador do Goiás. Reclama muito o Hernando. Mais lamenta a marcação do que reclama. Ele tocou no da Goberto? Claro, com o pé direito ele calça o da Goberto. Intrudência dele. O da Goberto estava cercado. Falta de necessário e infantil. Mas houve a falta. Agora, Cleber, o que o São Paulo está fazendo bem até aqui na partida é explorar o meiolo de zaga da equipe do Goiás. Tanto o Borges usa bem o corpo para fazer essa parede, como essa aproximação do da Goberto estão propiciando essas faltas perigosas na entrada da área. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo, Rogério Ceni na bola. Dependendo da cobrança, pode mudar o número da chuteira. Vai para a cobrança o time do São Paulo, Jorge Wagner ou Rogério. Rogério ou Jorge Wagner? Na primeira do Rogério o goleiro pegou. E no rebote sai o gol. Vai pintar cartão amarelo. Jogador Paulo Baier fica ali perto, não respeita a distância. Leva cartão amarelo, Paulo Baier. Está certo o juiz. A regra é clara, 9,15 da bola. Olha lá, olha o círculo virtual. O Paulo Baier está ali, menos 9,15, pensando que um vai tocar para o outro e ele vai lá cortar. Continua fora da distância. Bateu, Rogério. E é fora, passa perto. Quer dizer que se deu para entender, Mauro, o número na chuteira é o número de gols na carreira? É, exatamente. São 83 gols oficialmente reconhecidos pela FIFA. Ele fez mesmo os 85, como você disse. Mas a FIFA tira dele dois gols em amistose. E a cada gol, ele vai ganhando 30 cestas básicas e colocando o número a mais na chuteira. Por enquanto, 83, Cléber. É, que é o número oficial, né? Como disse o Mauro, é o número oficial de gols que tem. Falando em gol, mais um na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense com o Rafael Moura faz 2 a 0 no Flamengo. Com esse resultado, Palmeiras e Cruzeiro estão na Libertadores, né? Independentemente dos resultados, o Palmeiras está empatando com o Botafogo. O Cruzeiro com a Portuguesa 0 a 0. Mas com essa derrota do Flamengo, vai dando Palmeiras e Botafogo na Libertadores. Lá vai Goiás com o Vitor. Tentou pegar o rebote do João Wilson. Foi falta em cima do Dagoberto. Vou tomando uma pancada do Dagoberto. O Globo, a gente se vê por aqui. Space Fox, cabe o que você imaginar. Vai para a conversa de falta o time do São Paulo. Quando se fala, né, Alain, que fica assim meio chato, é porque, poxa, era melhor que não tivesse erro de arbitragem. Isso vai dar confusão. Erro de arbitragem num campeonato de 38 rodadas acontece a cada volta. Mas no jogo era melhor não, né? Exatamente. Uma decisão, um jogo de muita responsabilidade. Não pode haver falha de ninguém, nem do jogador lá atrás dos bandeiros. O time do São Paulo tenta chegar com o Hernandes. Bola para fora. A Portuguesa abre o placar no Mineirão. 1 a 0 para a Portuguesa contra o Cruzeiro. Gol de Atirson. Cruzeiro 0, Portuguesa 1. Portuguesa já está matematicamente rebaixada. Junto com o Ipatinga vai ganhando do Cruzeiro. Gozado o time da rodada. Fica todo assim, não, a gente depende só da gente. Não, precisa acompanhar os outros. Todo mundo que está dependendo de alguém não está fazendo a parte dele, né? É verdade. Tinha que fazer, não estão fazendo. Agora é interessante que, dependendo do Arnaldo ter falado que o gol foi impedido, mas a velocidade, o Borges estava prontinho, né? Porque o Hugo deu uma pancada no gol, ele estava ligado, a bola veio forte, ele conseguiu virar o corpo e meter para dentro. O Borges chegou a 16 gols no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do São Paulo no Brasileirão. Tem dois a mais do que o Hugo. Olha, machucou o jogador do Goiás. Do jeito que caiu... Ah, machucou e bastante, ó. A pancada está sangrando. Não sei se no nariz ou na boca o jogador do Goiás, ou ainda no queixo. Olha, quando ele dá o mergulho para tentar a cabeçada, o jogador do São Paulo acaba atingindo o Fausto com o joelho, talvez. E imediatamente ficou no chão o jogador do Goiás sendo atendido. Enquanto o Fausto está sendo atendido num lance que, como diz o Arnaldo, é um acidente de trabalho, né? O concedor que está ligado no Futebol da Globo, navega pela internet, participa com a gente. O que fazer para driblar a ansiedade num jogo decisivo? O Marcos, que é de Motuca, lá de São Paulo. Você já driblou a ansiedade, Caio? Ou perdeu a bola para ela? Olha, a ansiedade num jogo decisivo, ainda mais numa decisão de campeonato brasileiro, sempre existe. É que você acostuma-se com essa ansiedade e lida melhor com ela. O que acontece? Você pegar e jogar simples no começo do jogo. Você pega a bola, toca do lado, toca do lado, e aí a confiança vai fazer com que você fique cada vez mais à vontade na partida. Ainda tem ansiedade em campo ou ela já foi driblada? Já foi driblada. Você faz um gol e você precisa empatar, você começa o campo com mais tranquilidade. Evidente que o Goiás tem que sair mais para o jogo. E também é evidente que São Paulo não pode ficar atrás. A minha expectativa é que o jogo melhore ainda mais. E o Fausto vai ser atendido fora do campo, vai tentar evidentemente o time de dar um ponto. E olha, foi um corte grande no choque, mas com o Miranda, né? A pancada do joelho do Miranda no queixo do Fausto. A bolinha que pintou na tela é gol do Coritiba, 2x2, esporte Coritiba lá no Recife. E o gol foi do Keivison, que chega agora a 21 gols e passa a ser ao lado do Kleber Pereira, artilheiro do campeonato. Os dois com 21 gols. São 32 do primeiro tempo aqui no estádio Bezerrão, no Gama, Cidade Satélite de Brasília. São Paulo 1x0, gol de Borges. São Paulo vai garantindo o tricampeonato. 2006, 2007, 2008 e o sexto título na história do São Paulo Futebol Clube. Vai para o arremesso o Hernanes, deixou para o João Wilson. Então, ninguém tem muita pressa agora dos que jogam de tricolor. Dagoberto tentou o passe e foi nas costas do Hernanes. Chegou dividindo o Vitor. Acabou se dando mal uma dividida. A bola sobra para o time do Goiás com o Henrique na zaga. Thiago Feltri bateu para frente, tentou o Júlio César, protegeu. Chegada do Rodrigo, junto com ele o Joilson. Paulo Baier também, Joilson briga. A bola bateu no Baier. Vai para fora e arremesso para o time do São Paulo. O grito do Hélio dos Anjos, mandando o Júlio, chamando a atenção do Júlio César. Demorou um pouco para girar ali, já veio em cima dele o Rodrigo no lance anterior. Está se preparando para voltar o Fausto. Um grande curativo, uma grande proteção ali para o corte que ele sofreu no Kirch. Jorge Wagner toca a bola para o Dagoberto, daí para o Hernanes. Boa abertura para o Jorge Wagner. Estão na área Hugo e Dagoberto. O cruzamento foi em cima da marcação do Henrique. Vai para mais um arremesso lateral o time do São Paulo. Hugo de costa para a marcação, toca a bola para o Dagoberto. Vem de trás de Charleston. Tentou enfiar de novo para o Dagoberto. Dá para evitar a saída? Pela linha de fundo sim, pela linha de lado não. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, um Natal com dedicação total a você. Saída de jogo do time do Goiás pelo lado esquerdo. Vai acelerando o passo o Hernando. Acabou batendo uma bola muito forte. Ficou fácil de graça para o Rogério. Os dois times que mais venceram no campeonato foram exatamente São Paulo e Grêmio. São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. Com 20 vitórias cada um. São Paulo agora está ficando uma vitória à frente. O São Paulo é o time que menos perdeu no Brasileirão. Só 5 derrotas. Chega a 66 gols do seu ataque. Como o melhor ataque da competição. E é líder desde a 33ª rodada. Ficou, portanto, 5 rodadas na liderança do campeonato. Pouco, né? De um campeonato que teve poucos líderes. Agora uma pegada mais forte. Pelo menos a reação dos jogadores do São Paulo. Mostrando que o Vitor pegou mais pesado no Jorge Wagner. Mas o Jorge Wagner fez falta primeiro. Depois o Vitor com o braço atinge o Jorge Wagner. É impressionante, viu? Que o Jorge Wagner está valorizando um pouco. E eles estão meio dividindo pesado já alguns lances, viu, Arnaldo? Exatamente. Mas a falta foi do Jorge Wagner, que por baixo fez falta no Vitor. O Vitor com o braço. O Vitor toma cartão amarelo. E acho que o Jorge Wagner... Ah, o Vitor já foi puxado pelo Jorge Wagner. Aí foi a falta. É, o Jorge Wagner puxou, tocou por baixo. Aí o Vitor deixou o braço no rosto do São Paulinho. A mão, né? No rosto do São Paulinho. Mas o juiz deu cartão só para o Vitor, entendendo que ele reagiu. O Jorge Wagner deveria estar sendo divertido também, né? Pelo puxão e depois pela sequência do lance. Tentou ajeitar a bola o Borges. Dividiu ali no meio o Miranda. Sobra a bola para o Jorge Wagner. Está aberto o Dagoberto. A bola não chegou no meio. O corte foi feito. Flamengo diminui lá em Curitiba. Um gol de pênalti do Marcelinho Paraíba. Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. O show do intervalo vai passar com você por todos os campos, todos os gols. A situação, quem está indo para a Libertadores. Para a Sul-Americana. Quem está caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo na última rodada do Brasileirão. São quase 37 aqui em Brasília. Dagoberto. Toca a bola no Borges. Um pouco mais atrás Jorge Wagner. O Jô Wilson é o homem que está de centroavante agora do time do São Paulo. O Dagoberto vai chegando lá para perto dele. Jorge Wagner tentou o lance individual. O duelo Jorge Wagner e Vitor promete novos capítulos. Tanto na tentativa de uma jogada boa, bonita, para cima do adversário, como nas chegadas mais fortes. Agora foi a vez do Vitor tentar fazer uma fila ali. E o arremesso é para a equipe São Paulino. Aí o Jorge Wagner para a movimentação. Fica de graça dentro da área para o Arley Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Investimentos feitos para você. Invista já! Olha a bola bem lançada lá para o cabo de ataque do Goiás. Tentou o lance. O Fausto. Agora não é incômodo jogar com um corte desse. Deve dar um medo, né? No mínimo um receio. E dor. Paulo Baia. O médico do Goiás já informou que no intervalo ele vai ganhar pontos. Vai ter uma sutura ali para conter o sangramento. Ele tentou fazer a jogada e é claro que o jogador fica mais inseguro, fica mais preocupado. Talvez pense mais no machucado do que no jogo. Sobrou essa bola para o Hugo. Ficou de frente para a marcação. Tocou no Dagoberto. O Hugo está lá pela esquerda. Dagoberto vai conduzindo, tentando o lance individual. Devolveu para o Hugo. De primeira para o Borges. Ajeitou. Chegou por trás do Hernanes. Ele tentou um chute. A bola foi desviada. Vai pela linha de fundo. É escampeio para o São Paulo. A jogada certa seria ele fazer a parede para o Hernanes. Que linha de frente poderia ter mais ângulo para o arremate. Agora está fazendo muito bem esse trabalho de costas para o gol como pivô. Esperando a aproximação dos jogadores de meio de campo, o Borges. Se o São Paulo for campeão, como está sendo nesse instante, quebra uma tradição do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos desde os 2003. De 2003 para cá, o time que chegou à frente no primeiro turno foi sempre campeão. Esse ano, quem ganhou o primeiro turno foi o Grêmio. E o São Paulo foi buscar nestas cinco últimas rodadas a liderança. E chega a esta última rodada garantindo o título com esta vitória. Miranda fica marcado ali pelo Fael. Vai para a cobrança de escanteio o Jorge Wagner. Bola fechada para dentro da área. É outro escanteio. Ramalho antes do toque do Richarlison. Mais um para o Jorge Wagner. O Rodrigo e o Borges dentro da pequena área. E tem mais gente lá. O Richarlison que vem para a primeira trave. Tentou o desvio. Briga o Hugo pelo alto. Afastou no primeiro lance o Vitor. A bola ainda está viva para o Goiás. Chega no Dagoberto. Dagoberto dividiu. Caiu. Ficou sem a bola. O contra-ataque do time do Goiás. Vai botar para frente com o Vitor. O Atlético Paranaense faz o terceiro gol lá em Curitiba. Três para o Atlético. Um para o Flamengo. O torcedor do Flamengo teve uma rápida esperança. O Atlético faz três a um. Vai se salvando o Atlético. Campeão brasileiro de 2001. Se livra do garbaixamento. Esse toque de mão aí é só para marcar a falta? É. Mas o Juiz apita de muito longe, né? Foi o toque de mão do Hernanes. A bola volta. O time do Goiás está todo no campo de ataque. Henrique. Trabalhou com o Thiago Feltri. Outra vez com o Henrique no meio. Ameaçou o lançamento. Vitor fede bola aberto. Bola para ele. Quem está em cima na marcação é o Hernanes. Trabalhou com o Paulo Baier. Bom toque de primeira. Olha o cruzamento para a área. A chance do Fausto de cabeça. Rogério. Agora ele não pensou em queixo machucado não. Testou. Ela veio em cima. De onde o Vajério estava. Deu um tapa na bola. O goleiro mandou pela linha de fundo. Escanteio para o Goiás. O André Dias bobeou um pouquinho porque marcou a bola. Você vê que o posicionamento do Fausto no momento do cruzamento é para a segunda trave. E aí ficou sozinho livre de marcação. Vai para a cobrança de escanteio, Paulo Baier. Lá vai ela fechada para a primeira trave. Tirou o Richard Lisson. O Hugo meio desajeitado jogou a bola para frente. Mas o juiz está marcando uma falta do Júlio César em cima do Joilson. Com quase 42. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. Código Redondo. A fórmula secreta da Skol. Já já o show do intervalo vai mostrar para você como a portuguesa está ganhando do cruzeiro. O internacional do Figueirense. O vitória do Vasco. Três vitórias de visitantes. O Atlético vai ganhando do Flamengo. 2x2 Esporte Curitiba. Grêmio e Atlético 0x0 lá no Estádio Olímpico. 0x0 Grêmio e Atlético. Um gol anulado do Atlético. Tudo no show do intervalo para você daqui a pouquinho. O gol de São Paulo aqui, né? Obviamente não deixa de ser um gol lá no Olímpico. Porque o Grêmio está jogando em cima desse resultado. E quando você toma um gol... Fica realmente muito mais difícil de você buscar isso. Uma falta cometida em cima do zagueiro Rodrigo do time do São Paulo. São Paulo está a 17 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Nesse período de 17 rodadas foram 11 vitórias, 6 empates. E aí teve uma sequência de 6 vitórias contra a vitória, Botafogo, Internacional, Portuguesa, Figueirense e Vasco. E a liderança do campeonato alcançada. A última derrota do São Paulo foi dia 17 de agosto, na vigésima rodada. A primeira do segundo turno contra o Grêmio por 1x0. O Grêmio que, aliás, fez 6 pontos em cima do São Paulo. Ganhou no Morumbi e ganhou no Olímpico. E mais dois minutos, Cláudio. E mais um gol sai nesta última rodada. O Flamengo diminui de novo. 3 para o Atlético, 2 para o Flamengo. E quando perdeu para o Grêmio nesse início do retorno, São Paulo ficou 11 pontos atrás do líder. E para muita gente, inclusive do próprio São Paulo, a Libertadores era a única possibilidade. Vacilo de um, vitórias do outro. E o time do São Paulo chega a esta última rodada, precisando de um empate aqui em Brasília. Está ganhando o jogo por 1x0. Está conquistando o tricampeonato. E a sexta conquista brasileira na história do São Paulo. Vamos com 45 minutos e o jogo vai até 47. O gol foi marcado pelo Bordes. Vai dar discussão o gol em posição irregular. Você vai rever também, evidentemente, no show do intervalo. O André deu uma olhadinha para trás para ouvir o que o Muricy estava gritando para ele. Era para tocar a bola no Joilson. O André tocou. Joilson domina. Protege. Segura. Prende. Encara o Thiago. Ficam os dois no chão. A bola com o Goiás. Júlio César. Vai para o lançamento. Era para o Vitor. Jorge Wagner não deixa a bola chegar no Vitor. Depois ele limpa bem. O Ramalho toca no Hugo. Outra boa partida do Jorge Wagner. Na hora dos jogos decisivos, alguns aparecem e muito. O Jorge Wagner pode ser considerado um destes no time do São Paulo. Falta em cima do Dagoberto. E é quem mais jogou pelo São Paulo nesse campeonato. Só ficou fora duas partidas. O Hernando toma cartão amarelo. Não pela falta. Porque depois da falta ele reclamou e chutou a bola para longe. O Caio está achando aqui que foi o Henrique que tomou o cartão amarelo. O Henrique. Foi o Henrique, né? O Caio foi árbitro muito tempo. Acolha o tiro para o gol. E bate o Arley. Mete a bola para a linha de fundo. A Goberto ajeitou. Encheu o pé. Mais do menos do que encheu o pé. Ele tentou colocar no ângulo. O Arley bem colocado jogou a bola para fora. De novo o Dagoberto. Outra bola venenosa para a linha de fundo. Tiro de meta dessa vez. E então o Falcão em casa. Primeiro tempo. Foi São Paulo absoluto no jogo? São Paulo está mais tranquilo. O Goiás teve só uma situação de gol que foi do Paulo Bari que ele entrou de cá com a enrola. Para isso, não conseguiu chegar com perigo no gol do São Paulo. São Paulo tem mais consistência. Chegou duas vezes. Uma com o Jorge Wagner. Agora chegou mais uma. Mas o Jorge Wagner chegou na frente do gol e bateu fraco. São Paulo tem mais consistência de meio câmbio. É um time mais encorpado. É um time que está merecendo o resultado. E prova disso é o sistema de marcação do São Paulo. São Paulo quando está concentrado e marcando forte. Não dando espaço ao adversário. Sempre faz boas partidas. Agora o Richarlison deu uma cochilada. E o André Dias teve que se virar. Desviou. Ele ia dando uma bronca no Richarlison. Ganhou um abraço do Rogério. Um cumprimento do Miranda. A bronca sobrou. Porque do jeito que o Miranda chegou agora e deu um tapinha na cabeça do Richarlison. Alguma coisa ele ouviu porque perdeu a bola lá na intermediária. Abraço de escanteio do Paulo Baier. Subiu e afastou o Richarlison. E o árbitro Jailson Freitas apita. Fim de primeiro tempo aqui no Bezerrão. Na cidade satélite do Gama. Distrito Federal. Zero para o Goiás. Um para o São Paulo. O gol foi do Borges. Mexou o Goiás. Adriano Gabiru 16. No lugar do Júlio César. Número 11. Bola em jogo para você. Ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Da decisão do Brasileirão 2008. O time do Goiás dominando pela direita com o Paulo Baier. A bola dividida. Saiu, portanto, o Júlio César. Número 11. E entrou o Adriano. Número 16. O Adriano. Aquele Adriano mesmo que está aí com a bola já. Que fez o gol do título mundial do Internacional. Contra o Barcelona. O chute do Thiago. Acompanhou o Rogério. A bola foi embora pela linha de fundo. O torcedor se ajeita de novo. Procura seu espaço. Começa a se ligar nas emoções do segundo tempo. O torcedor presente aqui no Bezerrão. Ligado na Globo em todo o Brasil. Final de contas, é agora a hora da decisão. São Paulo está ganhando o jogo por 1 a 0. Grêmio está empatando 0 a 0. Grêmio precisa ganhar e de uma derrota do São Paulo. Para você ver como aumentou a vantagem São Paulina. Depois das primeiras etapas da última rodada. Aí o Dagoberto. Chegou o Ramalho batendo na bola. Ela tocou ainda no Dagoberto. O arreveço é para a equipe do São Paulo. Foi o Jorge Wagner agora. O árbitro ficou no meio do campo do intervalo. E recebeu muitas instruções. Não foram para o vestiário. Os três árbitros. Grito de arbitragem em todos. O Jailson Freitas. Repetir outra vez. O árbitro bandeira número 1. Que está acompanhando nesse segundo tempo o ataque do Goiás. E que errou no impedimento do Borges. Foi o Alessandro de Matos da Bahia. O outro bandeira lá no ataque. Lá do outro lado é o Milton Otaviano do Rio Grande do Norte. Grêmio, durante o intervalo agora. O presidente da Associação Nacional dos Atos de Futebol. Jorge Paulo, o ex-assistente. Conversou com o Alessandro. E ele, segundo o Jorge. Olha aí, olha aí. O Vigo Goiás vai tentando chegar com o Thiago Feltri. Bola para dentro da área. E o toque de cabeça do Rodrigo. Voltou a bola. E a zaga afasta a zaga com o André. Diga, Mauro. É, para terminar essa história, né, claro. Que pode render muitos anos ainda. A posição, e ele não sei se vai dar entrevista depois. A posição do assistente é que ele achou que foi gol contra. Claro, é importante esclarecer a visão do árbitro que errou. Sai jogando o time do... Sai jogando o time do Goiás com o Rafael. O Botafogo abre o placar no Palestra Itália. 1 a 0 para o Palmeiras. Olha, está perdendo o Palmeiras. 1 a 0 para o Botafogo. Está perdendo o Palmeiras. Está perdendo o Cruzeiro. Está perdendo o Flamengo. Sai jogando o time do Goiás. Vem a jogada pela direita com o Vítor. O cruzamento pegou bem, pegou firme o Rogério. Com a derrota do Flamengo, mesmo com o Cruzeiro perdendo a Portuguesa e com o Palmeiras perdendo o Botafogo, os dois estão se garantindo na Libertadores. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Wellington. Agora o Goiás está jogando lá pelo lado esquerdo. Hernando. Recebe aqui no meio para tentar jogar no Adriano. Levou a bola até o Vítor. Girou bem na frente do Jorge Wagner. Tocou para o Fausto. Dividiu, brigou. Chega o Richarlison, gira e tira. A torcida do Goiás voltou agitada, animada no segundo tempo. E a do São Paulo começou agora a soltar a voz. São quase quatro minutos. Você está ouvindo esse barulho no fundo? É que chove, né? Tem o sol ali na arquibancada em frente, naquela metade do campo. Mas que já começou a chover, começou. Vai para a cobrança de falta, o time do São Paulo com o Hernani. Joga a bola para dentro da água. Para dentro da área. A zaga tira. Como antigamente disse, vai chover lá dentro. Olha, tem arco-íris, tem céu fechado. Tem tudo na rodada. O São Paulo está sendo campeão. O arco-íris aqui em Brasília. Está chovendo no microfone ambiente. O Cruzeiro empatou o jogo contra a Portuguesa. É um fato atrás do outro. Um a um, Cruzeiro e Portuguesa. A torcida do São Paulo vota a cantar mais forte. Com chuva, todo mundo se agita. Chuva e sol aqui em Brasília. E arco-íris. Bola dividida ali no meio do campo. O Juiz pegou uma falta. Falta para a equipe do Goiás cobrar. Esse barulho que você ouve, eu repito, são os pingos da chuva caindo nos microfones que trazem o ambiente para você aqui no Bezerrão. Bola para fora. Arremesso lateral é para a equipe do São Paulo. Foi o Vítor o último a tocar nela. Moçada começou o segundo tempo metendo o gol. O Figueirense empata em Florianópolis. Figueirense 1, Internacional 1. Não está adiantando para o Figueirense. E o Cruzeiro vira o jogo contra a Portuguesa em Belo Horizonte 2 a 1. A gente vai mostrar os gols para você. Tem o gol do Palmeiras. Tem o gol do Botafogo contra o Palmeiras. Depois os gols do Cruzeiro. O gol do Figueirense. Tudo vai pintar na sua tela. Adriano, vem buscar. Entrou. Querendo bola. São seis minutos. Thiago Feltri. São Paulo está ganhando por 1 a 0. O torcedor que está de lado de lá. Toma sol, toma chuva e comemora o título. Arremesso lateral favorece a equipe do Goiás no campo de APAC. Aí a galera do São Paulo. Vamos ver o gol. Arremesso é para o São Paulo. Vamos ver o gol do Botafogo. O gol do Wellington no Palestra Itália. Começo do segundo tempo. A bola metida na direita e o cruzamento para o Wellington fazer de cabeça. Um para o Botafogo, zero para o Palmeiras. 1 a 0 para o time do Botafogo. Bola do Dagoberto. Tocou no Hugo. Com esses resultados, agora o Cruzeiro está passando o Palmeiras. São Paulo, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. A classificação do campeonato. Hugo. O que faz o Palmeiras ir para aquela fase pré-grupos da Libertadores. Em dois jogos eliminatórios. Está jogando o Henrique no setor defensivo do time do Goiás. Abertura na esquerda para o Thiago Feltri. Thiago faz o passe para o Paulo Baier. Foi falta do Richarlison. Atropelou o Paulo Baier. O time do Goiás se solta. Vai atrás do gol de empate. O São Paulo se fecha. Marca. Chega de novo o Richarlison. Que está realmente de olho no Paulo Baier a partida inteira. E esse é um dos segredos do forte sistema de marcação de São Paulo. Um jogador que talvez não esteja aparecendo muito para a torcida. Mas está fazendo com que o principal jogador do Goiás, o Paulo Baier, não apareça muito no campo de ataque. Ele atrapalhou de novo a ação do Paulo Baier. O Hernanes ajudou. Richarlison puxa o contra-ataque. Com o som de São Paulo. Ecoando no bezerrão. Olha o Hernanes tomou a bola. O Hugo pede pelo meio. Ele tentou a jogada individual. Foi egoísta agora o Hernanes. Toma a bola pelo time do Goiás e sai jogando a zaga goiana. O lançamento não foi bom do Henrique. Vamos ver os dois gols do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Portuguesa fez um a zero no primeiro tempo. E o Cruzeiro virou no comecinho do segundo tempo. Primeiro o ex-São Paulino Tiago Ribeiro fez de cabeça. E depois Vanderlei. Marcando o segundo gol do Cruzeiro. Cruzeiro virou o jogo. Dois para o Cruzeiro. Um para a Portuguesa no Mineirão. Valendo para o Cruzeiro o terceiro lugar do campeonato. A Lusa já entrou na rodada rebaixada. Chuva aperta aqui no Gama. Mas o Sol resiste. Vai para o arremesso lateral o time do Goiás. Outra vez no campo de ataque. Bola para o Paulo Baier. Tenta escapar de novo da marcação do Richarlison. O Paulo Baier ficou no chão. Segue o jogo. Dessa vez era o Rodrigo que estava em cima dele. Agora sim é o Richarlison. Ameaçou abrir a bola para o Hugo. Não deu. O Hugo ficou desconsolado do lado esquerdo. Agora quem tenta a jogada é Borges. Jogou no Dagoberto. Vai bater para o gol. Arley! Espalma o goleiro do Goiás. É no temporal que cai aqui no Gama. Boa defesa do Arley. Cada vez mais solta a voz o torcedor são paulino. Vai para a cobrança de escanteio o time do São Paulo com o Jorge Wagner lá pela ponta direita. André Dias, Miranda, Richarlison, Borges. São os quatro jogadores do São Paulo dentro da área. Lá vem a bola fechada. Agora é só tiro de meta. Tempo para a gente ver o gol do Figueirense. Estava 1 a 0 para o Internacional. O Figueirense empata no Orlando Scarpelli em Florianópolis. O gol foi marcado pelo Marquinhos. Pegou firme no canto esquerdo. 1 para o Figueirense. 1 para o Internacional. Ipatinga, Portuguesa, Vasco e Figueirense estão caindo para a Série B. Ipatinga e Portuguesa já matematicamente rebaixados. O São Paulo está ficando com o título. É por isso que o torcedor tricolor se levanta aqui no estádio Bezerrão. Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras nessa ordem vão garantindo a Libertadores. E a chuva cai. Cai, cai forte. Foi falta em cima do Borges. O zagueiro do Goiás. O Hernando reclama que o Borges gira o braço na hora de dominar e acerta o adversário. Lá vai bola outra vez para a área do Arwen. Dessa vez o Jorge Wagner preferiu o dobra curto. Tocar no Hernandes. Este sim faz o cruzamento. Subiu o Hugo. Junto com ele estava o Ramalho. O juiz está marcando o escampeio. O Rafael Marques estava ali com o Hugo. O Rafael disse que não foi ele que tocou na bola, não. É, parece que foi o Hugo. Vai para a cobrança de escampeio. O time do São Paulo. Jorge Wagner. Lá vem ela, venenosa. Tirou o Henrique. Veio em cima dele. Voltou para o Jorge Wagner. Agora campo molhado, bola molhada. Pior para os goleiros. Arley sensacional. O Rodrigo apareceu na cara dele. O Hugo veio antes e cabeceou. E o Arley pega e pega firme. Se há defesa no reflexo. E tudo bem que a bola foi em cima dele, mas foi uma defesaça sem direito ao rebote. Olha aí o time do São Paulo com o Borges. Foi falta agora. Falta cometida pelo Borges. Acabou acertando ali o Fael. O juiz marca a falta contra o time do São Paulo. O Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Fique mais próximo. Falando 10 vezes mais. São Paulo aperta a saída de bola do Goiás e retoma com o Jorge Wagner. Ganhou do Ramalho. O Hugo tenta iludir o Vitor. Vitor deu por baixo. Entendeu o árbitro que a batida do Vitor bateu ainda na perna do Hugo. Mas o São Paulo recuperou com o Richarlison. Aí veio o Ramalho firme, forte para atirar. O Vitor tentou acelerar o arremesso lateral. Acabou devolvendo a bola para o São Paulo. Esse é o lance que o juiz deu o arremesso lateral para o São Paulo. Ela é dividida. A bola bateu. Foi batida pelo Vitor e tocou no Hugo. Aí está Muricy Ramalho. Próximo de conquistar o terceiro título brasileiro. E o terceiro título consecutivo. Só Rubens Minelli foi três vezes campeão brasileiro consecutivamente. 75, 76 e 77. Muricy repete. 2006, 2007 e 2008. É o que está acontecendo até agora. Outros técnicos conquistaram três títulos. O Eino Andrade conquistou três títulos. O Luxemburgo tem cinco títulos brasileiros. Três seguidos. Só o Minelli. E hoje se ficar como está Muricy Ramalho. E nos últimos oito anos, Falcão ganhou o Muricy oito títulos contabilizando aí títulos estaduais. Um título por ano nos últimos oito. Náutico Internacional, São Caetano e os títulos por São Paulo. O que não é nada mal, né, Cleio? Acho que não. Agora o Arnaldo ressaltou lá com dois minutos de jogo essa marcação do Richard e do Paulo Bayer. E o que chama a atenção é que o Paulo Bayer não consegue se mexer. Agora parece que vai chegar aí uma bola sozinho. Vai lá, Cleio. Recebe uma bola sozinho e aí dá esperança para o torcedor do Goiás. Preocupo do São Paulo. Bola para dentro da área. Foi muito fechada. Só tiro de mão. É evidente que ele é um jogador importante, mas aceita demais a boa marcação do Richard. Agora com a entrada do Adriano Gabiru, pode ser que ele tenha um pouquinho mais de espaço. Mas ele fica muito parado. O Richardson marca bem, mas tem muita facilidade também na marcação. E esse Richardson, Cleber, em cima do que o Falcão falou, é o Richardson útil ao São Paulo. Não aquele Richardson que em determinado momento do campeonato deu uma deslumbrada, começou a jogar um pouco mais difícil do que se deve em um jogo de futebol. Esse batalhador, jogador que marca em cima, guerreiro, que joga com simplicidade, é muito útil ao Muricy. Aí a bola dominada pelo Fausto. A bola do Fausto não foi bem controlada pelo Fausto. Você viu que o Fausto está ali com... Você percebe mesmo de longe que ele está com um esparadrapo. Olha aí, um belo esparadrapo. Como disse o Bruno, no intervalo ele tomou alguns pontos por causa de um choque. O joelho do Miranda no queixo do Fausto. Perguntei para o Fausto quantos pontos foram, ele falou muitos, nem sei. Muitos. Olha o Richardson fazendo mais um corte e tomando a bola do Adriano. Aí o Ramalho acabou pegando pesado para cima do Dagoberto. Não, o Rafael Marques acabou pegando pesado para cima do Dagoberto. Toma cartão amarelo, Rafael. Rafael entrou dando pontapé, veja na repetição. Cartão amarelo para o Rafael Marques. Arley, Henrique, Rafael e Paulo Baier pelo Goiás. E o Rodrigo pelo São Paulo levaram o amarelo. E ficou no chão ali o Dagoberto. E o Vitor tomou um cartão amarelo também naquela jogada com o Jorge Wagner. O Vitor também tomou um cartão amarelo. O Alex Terra, 17, vai para o jogo no lugar do Fausto, que tem a camisa número 9. O Vitor está trocando aqui as chuteiras do lado de fora do campo. A pré-cobração de falta é o último do São Paulo. Não entrou ainda o Alex Terra. Vai voltar o Vitor. A bola cobrada em cima do Borges. Essa jogada parece claramente trabalhada pelo time do São Paulo. Fica todo mundo esperando a bola dentro da área e alguém abre para receber. Dessa vez foi o Borges, não deu certo. Thiago Feltri. Um Joilson em cima dele. Veio para ajudar o Hernando, bateu a bola para frente. O Henrique bateu a bola para frente. Joilson. Adriano. O time do Goiás não consegue sair do campo de defesa. São Paulo adiantou a marcação e complica a vida do Goiás. Tem dois jogadores fora do campo, né? O Vitor que trocou a chuteira e o da Goberto que foi atendido. Os dois pedem desesperadamente para voltar. Agora foram autorizados. E o Goiás tenta puxar o contra-ataque com o Thiago Feltri. Continua chovendo aqui no Gama. Barulho é o pingo d'água batendo no microfone ambiente. O Goiás vai mexer daqui a pouquinho com o Alex Terra, jogador que passou pela Ponte Preta. O time do São Paulo agora recua. O Goiás toca a bola. São 18 minutos. O São Paulo vence por 1 a 0. Grêmio e Atlético empatam 0 a 0. O São Paulo está ficando com o título brasileiro de 2008. Chega o Richarlison jogando para longe. Globo, a gente se vê por aqui. Space Fox, cabe o que você imaginar. Entrou o Alex Terra e saiu o Fausto no time do Goiás. Alô, Bayern. Mas o corte do André Dias pelo time do São Paulo jogou para frente. O quanto pensa no relógio o jogador do São Paulo agora? É muito, muito. Mas o que deve... O São Paulo não está pensando muito também, né, Cláudio? Porque o time do Goiás não está enxergado. Faz horas que ele não chega perto do Rogério. O time está sem consistência ofensiva. Tem muito jogo de meio campo. Agora tentou chegar. Paulo Bayern não conseguiu articular a jogada. O corte foi feito pela zaga do São Paulo. Aí o time do Goiás recupera. Aqui na direita, Rafael. O passo não foi bom. O Minanda quase se enroscou. Conseguiu ficar com a bola. O Dagoberto prende. O Vitor chega forte. O Alex Terra vem para a marcação. Foi o Alex Terra quem chegou. A bola desviada. O Rafael Marques e o Ramalho aqui do lado direito. Eles chegam pesados. Ela está tomando chuva. Ela está molhadinha, molhadinha. Mas está feliz da vida. Botou a camisa do time. Veio curtir o que tem sido até agora a conquista do título. O tricampeonato brasileiro. O sexto na história do São Paulo. Ela é bonitinha. O Muricy não está tão bonitinho assim. Mas está aí molhado também. Sendo campeão também. Está jogando o Thiago Feltri. Abiscou a jogada, né? Não sofreu a falta. Sai jogando o time do Goiás. Agora sim o juiz vai pegar o lance para a equipe goiana. Em Porto Alegre, o Grêmio acaba de ter um pênalti marcado a seu favor. Tcheco sofreu o pênalti. O César Prats fez pênalti no Tcheco. Daqui a pouquinho o Grêmio vai para a cobrança do pênalti. Pode abrir o placar lá em Porto Alegre. Paulo Baia conseguiu agora. Tentou o bote e não deu certo. O Richarlison cruzamento do Paulo Baia. A bola passa por todo mundo. O Rodrigo tirou. Caiu para o Thiago Feltri. Trouxe para o pé direito. Tentou em cima do Rodrigo. Duas vezes Rodrigo resolvendo a vida da zaga do São Paulo. Sai jogando o time do Goiás. Vai levando o Henrique. O Goiás está todo no campo de ataque. Rafael passa mal a bola. Deu de presente para o Jorge Wagner. Voltou a bola outra vez com o time do Goiás. Hernando. Segue chovendo e chovendo forte aqui em Brasília. Ramalho. Vitor. Tentou a jogada individual. Faz uma grande partida mesmo. O Richarlison. Segurou. Tocou a bola para o Hugo. O Hugo tem espaço. Vai embora. Disparou o Joilson. Bola para ele. Vai chegar o Joilson. Joilson prepara o cruzamento. Dentro da área o Hugo. Dentro da área o Dagoberto. Joilson resolve não cruzar. Hernanes. Agora sim. Para dentro da área. Vai tirar o Vitor. A bolinha na tela. É o gol do Grêmio. Não é? O gol de pênalti do Grêmio. Do Tcheco. Tcheco batendo o pênalti. Abre o placar para o Grêmio. Grêmio 1. Atlético 0. No Olímpico. Jorge Wagner toca a bola com o Miranda. Vira o jogo. O Fael faz o corte. O Figueirense faz 2 a 1 no Internacional. E no jogo Figueirense e Patinga que estava 0 a 0. São 2 gols aí. 1 a 1 agora. Figueirense 1. E Patinga também 1. Olha o Joilson. Dentro da área o Borges. Joilson cruzou. Borges vai fazer o gol. Arley! No rebote. Trave de Dagoberto! Não entraram. Nem essa do Borges. E nem a do Dagoberto. E ainda quase que a bola caprichosamente bate no Henrique. Grande defesa do Arley na primeira. E o Henrique ficou ali torcendo para a bola bater na parte certa do corpo e não entrar. Essa é mais uma grande diferença dos dois times. O time de São Paulo tem chegada com dois atacantes. E foram os dois que chegaram. O time do Goiás sem o Arley que está suspenso. O ataque não consegue chegar absolutamente e não chegou no jogo. Agora não pode perder um gol como esse. Claro que com a chuva, no momento que a bola quica na frente do Borges, dificulta muito o arremate. Mas é o tipo do gol que se você faz 2 a 0 num jogo decisivo, é praticamente o título garantido. São quase 24 minutos do segundo tempo. Na contagem regressiva tem 25 e mais acréscimos para o São Paulo comemorar o título. Já já o gol do Grêmio e o gol do Tcheco. Para você ver, o Grêmio está ganhando de 1 a 0 do Atlético. O São Paulo vai dar com o Jorge Wagner. Botou na frente, tentou a jogada individual, acabou perdendo a bola. O Figueirense aumenta 3 a 1. Figueirense em cima do Internacional. O Internacional abriu o placar, Figueirense virou 3 a 1. Não está adiantando, né? Para o Figueirense escapar. Porque o Náutico está empatando, ainda 44. O Atlético Paranaense ganhando vai a 45. O Figueirense com 44. Está caindo no saldo de gols. Escanteio para a equipe do São Paulo, lá pertinho da torcida. O Rodrigo já quer festa! O que é 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 o que é. vai para a cobrança de escanteio o Jorge Wagner, bola fechada Arley tira voltou o rebote do Dago, Alberto Belo, o drible desinsistiu bem, o Thiago não foi na dele e o Juiz deu falta viu que chove mais uma falta para o time do São Paulo se com o campo seco já é ruim para o goleiro, imagina agora você achou falta Arnaldo? achei falta, mas nesse lance a gente não tem nem como analisar direito porque todo mundo está derrapando dentro de campo, entraram com chuteira com trava de borracha está tudo molhado vai para a cobrança de falta o time do São Paulo com Jorge Wagner lá vai ela para dentro da área do Arley o desvio ela passa direto o desvio foi Goiano por isso acabou passando direto o André que chegava fechando o Rodrigo que chegava fechando os dois passaram, veja no toquinho do Borges o Rodrigo nem foi o André que mergulhou e a bola foi para fora é escanteio para o time do São Paulo vai para a batida Jorge Wagner todo o tumulto dentro da área do Arley na marca do pênalti dentro da pequena área o Borges a batida a Arley dá um soco fica ruim também para o goleiro segurar essa bola Hugo Jorge Wagner o arremesso lateral vai para o time do São Paulo e o São Paulo vai fazendo como quer bola no campo de ataque muito mais tempo no pé do São Paulo com 1 a 0 a favor no placar aí o Borges tenta ganhar um escanteio e ganhar um arremesso lateral e o mais importante claro é com objetividade São Paulo mantém a posse de bola mas é incisivo na hora que encontra o espaço Jorge Wagner Hugo faz o cruzamento essa vai direto essa dá para pegar e sai com tanta tranquilidade porque até aqui não corre risco o atúnio do Goiás não ataca não chega e recupera de novo a bola e vem de novo e vem outra vez com o João Wilson toca na direita para o Dagoberto Hernanes entrou na área recebe a marcação fica no chão o juiz considerou só tiro de metal vamos ver o gol do Tcheco o gol do Grêmio estava 0 a 0 o jogo em Porto Alegre o juiz deu pênalti em cima do Tcheco que o Cesar Prates fez e o próprio Tcheco cobrou e marcou o gol que abre o placar para o Grêmio lá em Porto Alegre o Grêmio precisa vencer o jogo como está vencendo mas precisa de uma vitória do Goiás aqui em Brasília e o Goiás muda de novo Bruno Romerito 18 no lugar do Fael que tem a número 7 e é uma esperança a mais para o torcedor gramista porque o que o Hélio dos Anjos está tentando é colocar o time mais à frente perder por um perder por dois e significa o título para o São Paulo da mesma forma então ele abre mão de um volante coloca um jogador de mais movimentação ofensiva Romerito que marcou sete gols no campeonato saiu o Fael entrou o Romerito e fica agora realmente com o time mais ofensivo o time do Goiás agora a maior esperança para os gremistas supersticiosos o Falcão deve ter ouvido isso lá pelo sul é Adriano Gabiru que se dizia por lá essa semana que ele deu um importantíssimo na título ao Inter que poderia dar um ao Grêmio agora vai para a cobrança de falta o time do Goiás com o Romerito acabou de entrar no jogo o Romerito não tem barreira jogou lá dentro da área subiu e afastou o Rodrigo pegou o rebote o Adriano está vivo ainda dentro da área do São Paulo tentou e não conseguiu a conclusão o Paulo Baia agora a chance do contra-ataque do São Paulo o Joilson bota na frente apareceu aqui no meio o Dagoberto lá na esquerda o Borges corre evita a saída fica com ela segura um pouco para que o time chegue ao campo de ataque Jorge Wagner tocou para o Hernanes limpou ameaçou o drible trouxe para o pé esquerdo ganha escanteio Globo a gente se vê por aqui Casas Bahia um Natal com dedicação total a você o torcedor do São Paulo de novo sobe o volume vai Jorge Wagner para a batida do escanteio Alê tirou tenta repor o São Paulo Paulo Baia o Muricy fica gritando gesticulando aqui embaixo no vídeo ele grita para o que fazer o que não fazer toda a apreensão a angústia para o relógio andar para quem quer ser campeão o tempo passa mais depressa ou mais devagar mais devagar a ansiedade você não vê a hora de você conquistando essa vantagem o São Paulo vence a partida é claro que você quer que o jogo acabe o mais rápido possível sai jogando o time do São Paulo com o Hernanes são quase 32 minutos aí vem embora o São Paulo toca a bola o torcedor do São Paulo vai para cada instante que passa do jogo para aumentar o seu delírio em busca da festa completa da consagração e mais uma temporada da Agroberto limpou trouxe para fora caiu deu uma forçada de barra o jogo vitória o jogo vitória e Vasco 2 a 0 para o Vitória confirmando a queda do Vasco da Gama o Atlético 4 a 2 no Flamengo tirando o Flamengo da Libertadores e o Cruzeiro faz 3 a 1 na portuguesa São Paulo e Grêmio já estavam o São Paulo campeão e o Grêmio na Libertadores Cruzeiro em terceiro Palmeiras em quarto o Flamengo está perdendo do Atlético São Paulo vai embora com o Dagoberto e na zona do rebaixamento não está mudando nada Figueirense e Vasco vão se juntando a portuguesa e o Ipatinga Vasco precisava ganhar o jogo está perdendo do Vitória além do que o Figueirense está ganhando o Atlético está ganhando e o Náutico está empatando todos os resultados são contra Rogério faz o lançamento para o cabo de ataque o torcedor ligado no futebol da Globo navega pela internet e participa com a gente o São Paulo está jogando como campeão o Alex que está em São Francisco nos Estados Unidos quer saber esse jogo está jogando como campeão o jogo de hoje sim o jogo de hoje o São Paulo volta a ser aquele São Paulo competitivo que marca forte que não dá espaço ao adversário e que na retomada de bola é objetivo faz hoje uma grande partida você também acha muito ajudado pelo time o time do São Paulo faz um bom jogo muito ajudado pelo adversário o adversário não tem chegado é um time frágil o ataque é um time do São Paulo é um time que fica melhor inclusive fisicamente não merece o resultado o pessoal do Goiás está bravo agora com o Jair não sofreu porque o Hugo forçou uma falta a bola o Hugo bateu a falta para o Borges e foi receber na frente a bola o zagueiro tira a bola o Borges tropeça no zagueiro ele marcou falta errou o juiz ele deu falta do Ramalho e não houve e o Rogério vai lá como é que é o número ali mano 83 é 83 gols oficialmente reconhecidos pela FIFA ele tem a camisa número 1 e tem o número 83 na chuteira que é o número de gols que o Rogério marcou na carreira vai para a cobrança de falta Rogério Senni o Hernanes está ali será que o Hernanes está falando é uma jogada acho que não porque até saiu ou então pediu o Rogério disse que não ou o Rogério rola a bola para o Hernanes ou o Rodrigo bate Rodrigo Hernanes e Rogério Rogério ameaçou uma partiu agora pé direito na bola play vai ele e próprio Prongabote fica com ela está acertando o alvo e dando trabalho para o Allen e o Rogério foi numa falta que ele bateu e nasceu o gol do São Paulo aí recuperando o time do Goiás com o Ramalho o Ramalho toca no meio para Paulo Bairro o São Paulo vai mexer daqui a pouquinho a bola na direita para o Vitor Vitor prepara o cruzamento ou encara a marcação do Rodrigo tenta levar para o fundo é o Miranda que está em cima dele e faz o corte o Miranda joga para fora remessor lateral para o Goiás e o jogador do Goiás caído acho que é o Thiago Feltri lá fora do campo atrás do gol do lado do gol do Arnold embora o time do Goiás tentou o passe o Ramalho ela voltou aqui na direita Vitor fica com remessor lateral aí está o jogador do Goiás sendo atendido o Muricy agora há pouco pensou em colocar o Bruno aqueceu o garoto tem só 20 anos mas mudou de ideia daqui a pouco o Jean Carlos é que vai entrar no lugar de Joilson e o Hugo divide uma divide duas o juiz pega a falta do Rafael sai então o Joilson número 12 entra o número 16 Jean Carlos no time do São Paulo vamos ver os dois gols do Figueirense lá em Florianópolis estava um a um o jogo aí o Figueirense virou Rafael Coelho fez o segundo gol e Cleiton Xavier fez o terceiro três para o Figueirense um para o Internacional Jean Carlos no lugar do Joilson a primeira alteração que faz o time do São Paulo Paulo Baia é o Goiás não encontra espaço perde bola Paulo Baia mas o Luiz viu uma falta no carrinho do lado aberto falta em cima do Paulo Baia a zaga do Goiás com o Henrique e Rafael Marques nesse instante o time do São Paulo recua 37 minutos contagem regressiva do torcedor do São Paulo continua não sei se eu aqui não ouvi ainda não rolou o grito campeão no estádio o Fluminense o Fluminense está empatando com o Ipatinga por um a um e o do Fluminense foi do Washington então temos três artilheiros agora no campeonato o Keirson que fez um dos dois gols do Curitiba lá no Recife está dois a dois esportes Curitiba o Keirson o Washington e o Cléber Pereira os três com 21 gols e com 41 gols no ano Cléber Pereira e Keirson a torcida te ouviu Cléber agora eles gritam é campeão o tempo vai passando são 38 minutos torcedor do São Paulo já começa a ter garantida a possibilidade do título não é mais possibilidade a essa altura e o Bruno é aí o jovem Bruno é 34 é o número da camisa dele vai sair Dagoberto o Bruno é volante o policia já entende que está na hora de segurar esse resultado como se diz o futebol sai o Dagoberto entra o jovem Bruno o São Paulo ainda pode sofrer o gol de empate isso ainda garante o título de campeão brasileiro tricampeão brasileiro então o Muricy abre mão de um atacante de velocidade para congestionar o meio de campo e reforçar o setor de marcação o Bruno participou de duas partidas do São Paulo nessa caminhada nesses 38 jogos duas vezes o Bruno jogou vamos ver o gol do Vitória o segundo gol do Vitória contra o Vasco da Gama lá em São Januário precisava ganhar o time do Vasco está perdendo e além de outros resultados toma o segundo gol o Pedrinho não segura mais a lágrima o segundo gol do Vitória foi marcado o segundo gol do Vitória pelo Adriano e o Pedrinho já solta lá o Pedrinho foi criado no Vasco nasceu no Vasco da Gama depois passou por Santos os primeiros fluminense mas foi criado no Vasco da Gama já a tristeza em São Januário o oposto de Brasília da torcida do São Paulo que vai se aproximando de comemorar mais um título o time do Goiás tenta chegar ao campo de ataque o desvio foi feito pelo Hernanes sobra a bola no Richarlison não tinha pra quem enviá-la no campo de ataque a bola vai ficar com o Rogério não, o Rodrigo não deixou não quis dar chance pra falta de sorte chega ali no meio outra vez a zaga do São Paulo domínio do Jean Carlos prendeu tocou atrás Bruno faz o lançamento o Globo a gente se vê por aqui Itaú investimentos feitos para você em vista já menos de 5 minutos torcida do São Paulo tem todo motivo direito e pode gritar é campeão? eu acho que sim é só por um acidente o Goiás consegue porque o Goiás não tem ataque o Goiás não chega o São Paulo marca bem tá ligado tá com pra chegar agora o Goiás olha o Paulo Baia a bola foi desviada pela defesa do São Paulo chega no Vitor aqui na direita fazia tempo que o Goiás não chegava o Goiás tá tentando chegar no sufoco mas até aqui a marcação do São Paulo tá quase que perfeito aí o Hernanes vai entrar daqui a pouquinho o André Lima no time do São Paulo é agora André Lima entra no lugar do Borges né Mauro André Lima no lugar do Borges o Grêmio faz 2x0 o Grêmio faz 2x0 lá em Porto Alegre Muricy olha pro relógio 42 minutos o Grêmio faz 2x0 lá em Porto Alegre com o Soares 2x0 pro Grêmio fez o que precisava o Grêmio venceu o jogo só que o São Paulo também vence o São Paulo faz 1x0 e o São Paulo fica com o terceiro título consecutivo tricampeão brasileiro o que ninguém até hoje conseguiu na história do Brasileirão de 71 pra cá o sexto título da história do São Paulo vai pra cobrança de falta o time do Goiás bola pra dentro da área do Rogério vai lá em cima e fica com ela o goleiro e se machucou o Rogério Cléber no primeiro tempo você citou o Jorge Wagner como um dos jogadores que no momento do vamos ver cresceu muito de produção eu queria citar também o Borges jogador que pode não ser uma unanimidade jogador que muitas vezes foi preterido no ataque ao tricolor mas no momento de afunilamento na hora que o campeonato realmente mostrava quem ia brigar pelo título na hora que o São Paulo embalou de vez com esses 18 resultados positivos foi o jogador que chamou a responsabilidade e pôs a bola pra dentro fez um gol contra o Internacional 3 contra a Portuguesa 2 né porque 1 não foi dele mas o juiz deu pra ele 2 contra o Figueirense e fez um contra o Fluminense na última rodada além do gol que marcou aqui hoje Globo a gente se vê por aqui Skol código redondo a fórmula secreta da Skol é difícil você ter certeza porque tá chovendo mas a sensação a impressão é de que o Muricy já começa a deixar escapar também a sua cota de lágrimas e olha não é não é ele pedia agora a pouco pra torcida gritar campeão agora a pouco ele levantou os braços ele já tá no clima mesmo ele fez 53 anos domingo passado curiosamente ele e o Celso Rotti fizeram aniversário domingo passado o Celso ganhou uma semana a mais né pra de presente e o Muricy acaba de ganhar o presentão do ano aqui mais dois pra ele se igualar ao Rubens Minelli com três títulos consecutivos ele o único que tem três pelo mesmo clube ele que passou esse ano como o ano passado e saiu da Libertadores vai dançar não vai tem pressão o presidente segura e o Muricy mais uma vez ele que é três vezes o técnico do campeonato na eleição que amanhã vai ter mais uma edição é um dos indicados e é campeão de novo é interessante né claro que o treinador quando é campeão brasileiro ele tá cheio de merte ele vibra até por isso no caso do Muricy com toda a identificação que ele tem com o São Paulo é evidente que ele vai se emocionar porque ele nasceu nesse clube e também tá aí o Borges chorando é evidente que ele vai estar emocionado porque ele é cria desse tipo Muricy Ramalho foi jogador do São Paulo começou a treinar no São Paulo junto com o Telê Santana e hoje se consagra e a torcida do São Paulo junto vão terminando os jogos da rodada Figueirense ganhou do Internacional 3x1 não adiantou Figueirense cai Botafogo ganhando o Palmeiras 1x0 em São Paulo Palmeiras está mesmo assim na Libertadores com a derrota do Flamengo o Atlético acaba de fazer 5x2 em cima do Flamengo 5 para o Atlético Paranaense 2 para o Flamengo quer dizer o Cruzeiro tá ganhando é o terceiro colocado o Palmeiras perdendo fica em quarto porque o Flamengo também perde e fica em quinto e chega a campo olha o time do Goiás chegando a bola cruzada consegue afastar parcialmente a zaga Richarlison completa Jorge Wagner toca para fora diga não trazida agora para campo a taça que o São Paulo vai receber aqui evidentemente não é do título é um oferecimento da Federação Brasileira de Futebol vai terminar o jogo no estádio Bezerrão aqui no Gama em Brasília você viu ali a taça que a Federação de Brasília vai oferecer ao São Paulo para que fique o clima a cerimônia de entrega de um troféu amanhã à noite na festa da CBF no Rio de Janeiro os melhores do campeonato a seleção do campeonato o técnico o juiz a revelação e é claro o craque do campeonato essa será a entrega oficial dos prêmios mas hoje vai ficar para o torcedor do São Paulo o gosto de receber uma taça de dar uma bota olímpica Jorge Wagner tomou o cartão amarelo porque atrasou a cobrança da falta de Romerito lá para dentro da área tirou o André bate na bola Rogério completa Angra Lima apita o árbitro o São Paulo é tricampeão brasileiro é pela sexta vez campeão brasileiro de futebol 71 86 91 e o tri 2006 2007 2008 a consagração do elenco do São Paulo o técnico Muricy Gamalho também entra para a história ao lado de Rubens Minelli o único tricampeão e sozinho o técnico que conseguiu três títulos pelo mesmo clube o São Paulo chega a 21 vitórias foram 12 empates apenas 5 derrotas marcou 66 gols no campeonato ligou só 36 soma 75 pontos solta a voz o torcedor do São Paulo deixa correr na lágrima o São Paulo está aqui o Borges Kleber autor do gol do título chorando muito Borges fala desse coneto fala da tua alegria muitas coisas sobre São Paulo muita gente deixou de respeitar principalmente o treinador do Goiás mas eu estou muito feliz é um trabalho porque já andaram na igreja no início da temporada chegou a 2 anos chegou para os jogadores e meu nome era um um dos que não eram falados como o titular do São Paulo e dentro da igreja o irmão falou para mim que esse seria o meu ano passamos por dificuldade passamos mas vocês estão mais de dúvida foi o meu ano o melhor ano da minha carreira agradeço a Deus a todos os brasileiros e o depoito do título aí o Borges não sei se vai ser possível te ouvir com esses fogos mas enfim ganhou ganhou quem merecia depois dessa reação no segundo turno melhor ataque quem menos perdeu muito, muito o que nós fizemos nesse segundo turno vai entrar para a história esse time vai entrar para a história pode torcer contra pode falar o que quiser mas o São Paulo é 6 3x6 Jorge Magna Jorge fala da alegria o sexto título é verdade boa na competição boa caralho a cidade está acreditada 11 pontos aí atrás do líder que era o prêmio e a gente com muito trabalho a gente foi conquistando aí as vitórias chegamos na situação boa na competição e graças a Deus hoje a gente conquistou esse título só queria mostrar não cabe mais apenas em uma mão né é verdade né agora são são 6 títulos aí que o São Paulo tem né um clube grande um clube que é conhecido aí no mundo todo realmente merece por tudo que fez só queria mostrar uma coisa só queria mostrar uma coisa para o amigo ligado na Globo Mauro em dois lados opostos o Muricy saiu no sentido horário e o Rogério Senna no sentido anti-horário eles se cruzaram agora atrás do gol aqui à esquerda os dois estão dando uma volta em torno do campo cada um deles sozinho o Rogério agora foi interrompido pelos abraços né mas eles estavam fazendo uma saudação muito assim deles com a torcida do São Paulo o Rogério saiu lá do gol e veio nesse sentido que ele tá ele tava no gol lá do outro lado ele saiu lá pela lateral oposta do campo e agora vai completar essa volta olímpica solitária saudando e trocando com a torcida do São Paulo e do outro lado está Muricy Ramalho fazendo a mesma coisa sozinho o Muricy Ramalho saiu do banco onde ele estava e percorreu percorreu no sentido oposto ao do Rogério o Muricy vai quase que individualmente cumprimentando cada torcedor do São Paulo que veio ao estádio prestigiar e que certamente tá comemorando acompanhando a nossa transmissão em 77 vem o primeiro título do São Paulo depois 86 91 e os três seguidos o tricampeonato em 2006 2007 e 2008 quer dizer também que eu acho que o reconhecimento é evidente do Muricy do Rogério da direção do São Paulo mas eu acho que também tem que ser homenageado o preparador físico Carlinhos o time do São Paulo correu no momento que tinha que correr superando inclusive no jogo de hoje ele passou literalmente por cima do Goiás até fisicamente eu acho que o Carlinhos também merece o homenagem São Paulo ouvindo o Muricy aqui Pois não parabéns contigo que mereceu ganhando qual o sentimento quando a torcida grita o seu nome primeiro grita do Tele esse que é o fera você é o melhor e depois eu sou segundo pra mim tá bom o segundo perinha agora agora você fez questão de dar uma volta agradecendo a torcida ela é muito responsável por você estar aqui nesse momento né é porque eu acho que a torcida esse ano foi fundamental pra mim ficar no São Paulo porque o momento que tava depois da Libertadores é não tava legal o negócio e inicialmente me apoiar o tempo todo não é agora que eles estão me apoiando e também quando eu resolvi permanecer no São Paulo na fase ruim que eu recebi o convite você sabe disso eu acho que eu apostei no meu trabalho e esse ano realmente foi difícil mas com o apoio da minha família que tava em São Paulo eles me apoiaram bastante entenderam a situação eu sei que até na época eles falaram pô rapaz nós temos que ver nossa vida né eu falei eu tenho que ficar porque alguma coisa tá reservada pra mim aqui e eu tenho certeza que eles estão lá em casa felizes da vida porque acreditaram no que o pai falou e legal São Paulo tri campeão eu São Paulo já que ser campeão eu tri eu acho que dificilmente vai acontecer outra vez aí o desabafo enfim toda a emoção no município todas as cidades que estavam acompanhando o jogo entre Vasco e Vitória a queda do Vasco para a segunda divisão passam agora a acompanhar o outro lado não é da competição a festa do vencedor a festa do São Paulo campeão brasileiro pela sexta vez tricampeão brasileiro três conquistas seguidas o São Paulo faz festa os jogos vão terminando daqui a pouco a gente vai passar por todos os resultados da rodada todos os jogos vão chegando ao seu final todos já terminaram o São Paulo está fazendo festa o São Paulo está recebendo uma taça oferecida pela federação de Brasília ali o presidente juvenal juvêncio o capitão Rogério Sene todo mundo apertado ali no pódio montado no centro do campo do Bezerrão aqui no Goma ergue uma taça pode ser simbólica amanhã vem a oficial mas é a taça que o torcedor presente aqui no estádio que o torcedor que acompanhou todos os minutos de emoção da partida que o torcedor curte a taça do São Paulo campeão brasileiro de 2008 Cruzeiro 3 Portuguesa 1 Figueirense 3 Líder 1 Vasco 0 Vitor